Música Olá pessoal, esse vídeo é de comprinhas da semana Tem algumas coisas que eu já usei no comecinho da semana Aí eu lembrei, coloquei aqui junto e tal E algumas coisas que eu não lembrei Depois que eu lembrar, eu vou colocar no vídeo da semana que vem Sabe quando você percebe que tá faltando alguma coisa Mas você não lembra o que é? Tudo bem, então vamos ao que eu lembrei dessa semana Comprei essa blusinha aqui, pink, lá na Hotpoint Ela é da Planet Aí como eu gostei muito desse modelinho, eu comprei a branca também Mesmo modelinho Aí eu peguei a branca e a pink, que é as cores que eu mais gosto Gosto do pink, né? E o branco pra combinar com o rosa Ganhei essa revista, assim, comprinhas e presentinhos, né? Ganhei essa revista aqui da Lê Beijo, Lê Amo você, amiga Ela sabe que eu adoro essas coisinhas de ficar super conectada e tal Informada Tanto na net como em revistas Então ela me deu essa revista aqui Adorei mesmo Comprei essa linha aqui Ela é, tipo, de colocar... Assim, eu prefiro usar ela na praia, né? Olha, toda... Ela não é muito curta Rosinha, com flor branca Olha, ela é de velcro Ou seja, ela abre a volta toda Por isso que eu prefiro usar na praia, né? Com o biquíni por baixo e tal Aí, ó Gruda aqui, gruda aqui Aí ela fica assim Não usei ainda Comprei essa calça aqui Gente, completamente dia a dia Porque eu tava ficando praticamente sem calça Assim, pro dia a dia, sabe? Porque eu tenho dó de colocar aquelas calças mais bonitas e tal Dia de semana Durante o dia, né? Aí eu comprei essa aqui mais pra dia a dia mesmo Básica Tem só esses detalhinhos aqui Deixa eu ver É o bolso, normal Normal, gente Ela é cigarrete Normal, normal Esmalte, eu já comprei Esse daqui Que é o Selene Da Big Universe Acho que todo mundo já tem ele Só eu que não tinha ainda, né? Dessa marca Comprei esse daqui Que é o Petla Da Akitok Pra fazer as decorações de Natal, né? E comprei esse daqui Que é o Tainá Que é um perolado É um vermelho Eu acho que eu tô com ele nos meus preços Vou mostrar pra vocês Ele é tipo aquele maçã do amor Sabe? Bom, eu acho que não deu pra mostrar muito bem a cor Mas ele é bem o estilo do maçã do amor mesmo Sabe? Um vermelho metálico Essa cor aqui Da Ellen Gold Aí comprei esse perfume aqui Que é o Pur Blanca Noite Do Avon Gente, tem vários perfumes do Avon Que eu adoro Eu nem usei ainda Chegou ontem Esse daqui Eu nunca tive Mas assim Eu senti na amostra Que ele é muito gostoso Vamos ver, né? Comprei Tinta Da Beauty Color A 12.0 Que você sabe que é que eu uso Bom, esse daqui se for ver Vai estar dando comprinhas toda semana praticamente Porque eu fiz o meu cabelo de duas em duas semanas Relacionado a unhas Comprei Dois pacotinhos desde aqui Que é o Strass Prata Normal Strass mesmo Pequenininho Só que um eu já usei Usei ontem à noite Inventando, sabe? Pro escuro mesmo Aí já usei uma cartela inteira Tanto as minhas unhas Estou com eles, né? Esse daqui é o Strass pequeno Comprei o Strass médio Dois pacotinhos também Do Strass médio Olha, tá vendo? Não é a mesma coisa Um pequenininho e um médio Comprei mais uma cartelinha Do Strass preto Porque o meu já estava acabando Do azul Escuro Pra fazer decoração mesmo E Comprei Essas bolinhas aqui Eu uso ela Pra unhas Só que tem gente Coloca elas aqui na peça Sabe aquela coisinha Mais infantil? Não é o meu caso Ai, balançou Então É Aqui já estão faltando As vermelhas Que foi a que eu usei Pra decoração Dessa unha aqui Que eu esmaltei ontem à noite Então ela vem toda colorida Eu comprei duas cartelas Por quê? Aqui Ela vem bem sortida mesmo Números variados de cores Veio oito bolinhas vermelhas Só que Eu esmaltei ontem à noite Ontem à noite Eu ia cair uma bolinha Assim, tipo Na hora de deitar, sabe? Ai, eu sou super desastrada, né? Desgrudou Ai eu não Nessa Ai eu não tinha mais Na cor vermelha aqui Ai eu precisei comprar outra cartela Por causa de uma bolinha vermelha Pra variar Tanto que já tinha vindo oito Só tinha vindo oito vermelha, né? E são dez unhas Então eu deixei o dedinho sem Que ele é mais pequenininho, né? Então a bolinha é grande e tal Ai gente, enfim Comprei essa meia aqui Que é a Fio 20 Pra compor look Esse joguinho de pincel Para sombra Dei em doze pincéis Esse palito Que é pra decoração de unha Ele tem a ponta de aço Que é pra formar aqueles traços finos Comprei essa blusinha aqui Nossa, tá tão misturado, né? Coisa de unha com roupa Ai meu Deus Essa blusinha Olha, toda de liquinho e tal Eu já tinha dela Na cor pink Mesmo modelinha Ai eu vi a rosa Eu quis também Pra variar Essa blusinha aqui Gente, eu não gosto dessa cor Eu não gosto nada sem ser rosa Mas a hora que eu vi Essa cor aqui de Verde, flúor Ou lima Sei lá Gente, essas cores florescentes Eu adoro mesmo Eu choquei e trouxe Adorei ela no corpo Ficou muito lindinha Ela tá toda amassada assim Porque tava dobrada dentro da sacola Até agora Isso porque eu comprei ontem ontem, né? Aí, ó Ela é uma batinha Toda fofinha aqui E tal de alcinha E Esse daqui que eu adorei Adorei mesmo Olha aqui que chique É um top Tomara que caia Ele tem rendinha aqui em cima Todo cruzadinho De amarrar aqui em cima Ele fica lindo no corpo Deixa aquela cinturinha Perfeitinho Aí aqui essas alcinhas Já te penduraram com a biche, tá? Ele é tomara que caia mesmo E essa linha jeans Olha A barrinha dobrada Mas aqui eu já usei ela Usei ela ontem à noite Aí Ela tem esses estragos aqui Esses detalhinhos De claro, né? O bolsinho dela atrás Olha como que é Tem vários estragos, né? Olha aqui Bom É só isso mesmo, gente Assim, que eu lembre, né? Que eu comprei essa semana Qualquer coisinha que eu esquecer Eu incluo no vídeo da semana que vem Tá bom? Bye, bye, gente Beijo Tchau 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 Tchau